Olá, estamos de volta com mais informações sobre as eleições municipais de 2020. Os eleitores devem ficar atentos ao uso das redes sociais para evitar cometer o crime de boca diurna. Segundo a legislação eleitoral, neste domingo é proibida a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, inclusive através das plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, podem ser mantidos em funcionamento os conteúdos já publicados, ou seja, os anteriores à data de hoje. Quem praticar o crime de boca diurna presencialmente ou por meio das redes sociais pode ser punido com uma pena de seis meses a um ano de detenção ou prestação de serviços comunitários, além de multa que pode chegar a R$ 16 mil. E o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, desembargador José James Gomes Pereira, exerceu ainda na manhã de hoje o seu direito de voto. O seu local de votação foi no sete governador de Seu Mendes Arco Verde. Vamos acompanhar. Estamos em pleno momento de captação de votos. Desejo ao povo piauiense boa eleição e que votem com independência e consciência para que possamos ter uma democracia cada vez mais consolidada no Piauí e no Brasil. E o eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral deve justificar a sua ausência preferencialmente por meio do aplicativo e título ou através do RJE, que é o requerimento de justificativa eleitoral. O aplicativo e título pode ser baixado nas plataformas Google Play e App Store. E o formulário pode ser obtido gratuitamente na página do TSE, em cartórios eleitorais, nos postos e centrais de atendimento ao eleitor, nas páginas da justificativa eleitoral na internet ou nos locais de votação ou de justificativa. Só lembrando que na impossibilidade de comparecer às urnas, o eleitor tem até 60 dias após cada turno da votação para apresentar a justificativa pelo e-título, também pelo sistema Justifica na internet ou entregar o RJE pós-eleição em qualquer zona eleitoral. O eleitor pode ainda enviá-lo por via postal ao juiz da zona eleitoral no qual foi inscrito, acompanhado da documentação que comprova a impossibilidade de comparecimento ao pleito. Bem, a qualquer momento nós voltamos com mais informações. TV Assembleia liga você às eleições 2020.